Brincadeira! Cruzamento! Gol do São Paulo! Gol do São Paulo! Gol deles! E aí como vocês estão? Bem-vindos aos Marcos de Nochas! Hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo aqui no nosso canal no Youtube E hoje vamos ter as melhores reações dos vascaínos Depois de mais e mais uma derrota Esse time voltou à normalidade E por outro lado temos um São Paulo! São Paulo é temporário com esse cara do Rivaldiola Esse mano é incrível Desde o Flamengo Desde o Flamengo ele já demonstrou a todo mundo Mudou tudo Ele faz um bom trabalho sempre E Corinthians não contra todo o Rivaldi Tive a oportunidade, mas o São Paulo é inteligente Parabéns! Parabéns! Tem que respeitar o São Paulo do Rivaldiola agora mesmo que está voando Não perde! Não perde! Não perde! Inimigo da derrota agora mesmo o São Paulo E por outro lado temos um Vasco que não jogou mais Para mim teve muitas chances No primeiro tempo teve a possessão da bola Teve chances Mas acontece a mesma coisa Até empatou o jogo Perdendo dois por zero E depois no finalzinho tomou dois gols mais A jerarquia deles está ruim Isso é o que acontece Também deixaremos os vídeos originais na descrição deste vídeo Para que você assista a todos os canais dos vascaínos Muita força para eles E também lembre muito de se inscrever lá E já sabem se vocês gostam de nosso vídeo Gente! É! Lembre muito deixar seu like aqui abaixo Inscreva-se no canal É muito importante E você pode ajudar muita gente Comentem lá nos comentários Vocês que acharam das reações E se nada mais a dizer Vamos diretamente com as reações Vamos lá! Vamos com tudo! Vamos lá Gabriel! Diminui aí Gabriel! Não deixa cruzar não! Não deixa cruzar! Bola na área do Vasco Bola na área do Vasco Bola no pé do Kaleri Ele é perigoso! Ele é perigoso! Cruzamento! É perigoso! Toca nele! Gosto do Sobaldo Brincadeira cara! Pô é brincadeira cara! Brincadeira! Toca no Kaleri! A gente fala que o cara é perigoso O cara é perigoso! Pô! Um lance e o cara vai lá no fundo E consegue cruzar o gol do Kaleri Um lance e os cara vão lá! Olha não é brincadeira não cara! Pô! Caraca cara! É impressionante! Como esse time do Vasco E aí agora É o seguinte Você vê Que a falta de sorte cara! A bola vem toda aqui pela esquerda O time tá com a defesa armada Mas o cara consegue achar um passe dentro da área O cara gira em cima do Galarza E cruza e caprichosamente ela vai No pé do Kaleri Pro gol do São Paulo E é isso! Vamos no prazo! Segundo gol agora né? Do outro lado Robson! Presta atenção meu garoto! Nas costas do Robson! Limpou! Olha o gol do São Paulo! Que golaço que foi! Brincadeira! É brincadeira esse Robson marcando rapaz! É uma brincadeira cara! Caraca! De novo em cima dele! O cara com o passe era certo! Nas costas dele ele não foi! Mas tu joga no meio! Tava perdendo 2%! É uma sacanagem! O cara jogando no São Paulo esse cara! No São Paulo e no Vasco! Que sacanagem cara! Brincadeira rapaz! 2 a 0 São Paulo! É isso! Aqui é um gol do Depat! Mas no segundo gol! Gol do Vasco! Gol do Vasco! Gol do Vasco! Gol do empate! Falei pra sair o gol agora! Gol do Barros! Caraca! É isso! Tava 2-2! Caraca cara! Cruzamento pela esquerda! Subiu o Barros! 2 a 1 o Vasco! Falei pra sair o gol! Dois a 1! Dois a 1! Não foi empate! Vamos lá! Não ta impedindo nada não! Vai tomar banho! Vai encher um saco de outro! Vamos lá no Vasco! Vamos lá Seu Zé! Vamos virar Vascão! Gol do Barros! Gol do grande cruzamento da esquerda! Subiu o Barros! São Paulo ta forte né? Olha aí! Ele falou! Vamos virar! Um contra-ataque mortal! O Vasco não consegue a vitória! Dentro do Mourinho! Presta atenção nessa marcação! Alô Poma! Presta atenção! Não! Tira! Tira! Tira Rodrigo! Não tirou! Tira direito! O Jesus amado meu Deus do céu! Não! Vai chutar de novo! Salva o Jardim! Até aí? Salva o Léo Jardim! Prêmio ao gol! Meu Deus do céu! A bola assombrou! O cara meteu de primeiro! Léo Jardim! Mais uma defesa! Meu coração não vai agressar isso não gente! Pelo amor de Deus! Que defesa do Léo Jardim! E ainda tem gente que criticava ele! Que defesa! Um Lascanteio! Presta atenção Léo! Igual! Eu não acredito que o Vasco tomou um gol no final! Ele adorou a felicidade! Eu não acredito que o Vasco tomou um gol no escanteio! Força! Força né? Eu não acredito que o Vasco tomou um escanteio! Pelo amor de Deus! O Vasco empata a partida! Tomou um gol no escanteio! Tomou um gol no escanteio! É um anticlima que se muito ruim né cara! Anticlima! E agora! O quarto gol já! Ah! Mas ainda dá! Eu acredito que ainda dá! Olha! O Irlanda entrou mal pra cacete também na partida! A gente também quer que bote o garoto! Mas entrou mal pra cacete na partida também! Mais um contra-ataque do São Paulo! Nas costas do Léo! Meu Deus do céu! Ih! Tocou! Olha o quarto gol do São Paulo! Quarto gol do São Paulo! Os contra-ataques do São Paulo? Mortais! Letal né! O time é letal! Do rival! É um time do rival! Do rival! Quarto gol do São Paulo! Quarto gol do São Paulo! Contra-ataque do São Paulo! A zaga toda desarrumada! É! Agora acabou de vez! Mais um gol! Desanimado! Triste! Mais um! Dá pra entender né! Um torcedor assim! Que vive com muita paixão no futebol! Tava empatado o jogo! Tava empatado o jogo! Tava empatado o jogo mano! Tava empatado o jogo mano! É brincadeira! O que tá fazendo o Vasco mano! Eu vi muitos comentários dos vascaínos no empate! Que iam na virada! Time da virada falavam e... Tomou dois no final! Depende! Deveu o toque mais atrás até o Gabriel Neves... ...izou o toque na canhota com o Marcos Paulo em espaço... ...es que passa... ... o Marcos Paulo em espaço... ... depois do Passo... ... com cruzamento para dentro da área... Luciano! Falha das águas do Vasco! Marcos Paulo cruzamento! Caleri! Caleri! Toca Noi né! GOOOOOOOL Do São Paulo! Que falha da águas do Vasco! FU... FU... Contra-lügão! E olha o que, o Toca no Caleri chegou já no Mundial. Eu assisti uma narração em inglês e o narrador, não, Toca no Caleri chegou. Sabia isso, sabia isso no ESPN daqui do Equador, ele sabia mano, falava inglês né, mas sabia, Toca no Caleri chegou. É assim, toca nele. Tirou, tirou, arrasou com o pio no Raul por ali, Jair no combinação, acabou perdendo o contrato aqui para o São Paulo. O Espinão, três contra dois, levantamento de bola vem o São Paulo, que perigo o Gabriel pintou, bateu, não, até atrasado. Tudo ruim né. Gol do São Paulo, vou te falar uma coisa viu, inacreditável, inacreditável, Rodrigo Nestor amplia o placar para o São Paulo no Morumbi. É isso, mano. Que golaço, Rodrigo Nestor. Brincadeira esse gol. Agora. Respoiler né. Não, 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 não. Gol do São Paulo, eu não acredito. Não dá para acreditar né, Gol do São Paulo. Falha da zaga do Vasco, falha, olha, nem precisou pular para a frente. Vai fazer o gol. E depois... É time ruim. Mano, esse é do Vasco. Está empatando o jogo, é brincadeira. Não pode entregar assim, mano. O que fazem com os torcedores vascaíno é uma loucura. Dá esperança e na próxima jogada eles tiram essa esperança. Jogam com seus sentimentos, mano. Os corações. Tem que fazer isso, caralho. Ele já sabia. Não quer nem saber, mano. Ele escutou. Ele escutou. São Paulo, vai para fechar o caixão. Mais um contra-ataque. Olha, eu não sei qual foi o contra-ataque que o São Paulo fez que não foi mortal. Impressionante. Verdade. Qual foi o contra-ataque que o São Paulo fez que não levou muito perigo. Quase não foi gol. Não foi gol. Inacreditável. É isso? É que os jogadores do São Paulo são velozes. São velozes e letais, como você falou. Letais. Que jogadores! MAIS! Vamos lá! GOOOOOOOOOOOOOO O baixo caindo Everton Guilhermeiro, né? O baixo caindo Tudo mesclado aí Tudo mal, mano, tudo mal pra baixo São Paulo Que loucura São Paulo Demonstrou mais uma vez Que tá forte, né? Que tá forte Eu acho Eu acho que o único time Que pode parar um pouquinho Ao Palmeiras No Morumbi No Morumbi E o Morumbi é forte São Paulo Ele tem time Tem um treinador agora também Eu não quero falar rápido, né? Falta muito ainda Mas... Parece Que vai acontecer isso Que eles podem Parar um pouquinho A esse time Ativa do Palmeiras Pelo São Paulo Agora mesmo Incluso com o Senna Sempre dava jogo Ao Palmeiras E agora que já tem treinador Imagina Com o Ceará Eu lembro, né? Do Rival Ganhou Ao Palmeiras Imagina com o São Paulo E no Allianz? E no Allianz Lembra muito isso Do Rival Eu tenho saudades desse cara Eu falei Quando ele foi para o São Paulo Até o fim Espero que dê certo Esse cara Porque sabe treinar Agora vamos pra... Um empate Um empate Dois a dois Um empate 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 Cadê o time da virada? Mano É isso Deu ruim Um empate Olha o que está perto do São Paulo Olha o que está perto da zona de arrebaixamento Aí com Corinthians né, se ganha Corinthians, vai escubar para a zona de abaixamento. Mas complicado o que é no Corinthians. Agora vamos para o quarto gol. Tocou o parque da Amazônia numa lista atirou. Marcos! São Paulo! GOOOOOOOL! Do São Paulo! Mas caindo um pouco de eles. Não quer nem gritar já o gol. Já desanimado. Tomou um giro. Sobrou Marcos Paulo. Entrou na área. Bateu o cruzado do cara e bateu o gol deles. Puta que pariu. A Avenida Puma Rodrigues é impressionante cara. A Avenida. É impressionante cara. Impressionante a facilidade que se constrói o jogo pelo lado direito. Sim. Que facilidade cara. Que fácil também. Os caras construíram o jogo. 24 minutos. 24 minutos. Primeira bola que eles chegam. Com facilidade. O Marcos Paulo arrastou a marcação do PEC. Tabelou com o Luciano. O Luciano girou em cima do Galassi com facilidade. Com facilidade. E lembremos que o Vasco já teve a Copa do Brasil. Teve um descanso na semana. E São Paulo jogou. É verdade. O Zagueiro. Sobrou pro Jair. Tabelou pro Piton. Nossa Senhora. Agora tome contra-ataque do São Paulo pro Luciano. Piton deu a bola pro Nestor. Vai invadir contra o Robson. Vai partir pra cima. Deu um drible. Fácil. Fácil. Bateu o gol. Ah... Tomar no cu, cara. Que fase, né? Cara, o drible... Na boa, cara. Triste é demais. Já desanimado. Não falta. O Arcos está valendo tudo. Ele gosta de deixar o jogo seguir. Então vai embora. Orelhiano. Inverteu. Na canhota. Vai, Erick. Traz pra dentro. Bate, moleque. Bate. Trabalhou. O Eric, trabalhou pra lá, pra cá, descou, voltou, achando o... Passou ali, o... Ih, Carabarral, tá no jogo, bateu, gol, casaca, Galassa, nunca te critiquei, casaca, 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 porra, é gol do Galassa, foda-se, comemora, gol! Gol do Vasco! Essa cara foi... E no sal, né? Até um minuto quarenta, quase, né? E depois... Mas, pô, nunca te critiquei, Galassa, vai pela esquerda, calma que não tem jogo, hein, meu Deus do céu, cruzamento, ninguém, subiu o Rodrigo, falhou o Rodrigo já? Não, chegou a Piton, fechou a porta, não, tira daí, tira daí, tira! Leo Jardim! Merece, merece, merece! A defesa foi um casaca! Foi um casaca, um pancadão! Comemorando, tomou um gol nessa defesa! Eu tô achando que vai ter gol da virada de Carabarral, hein, aí a fila do perdão, meu irmão, vai ser daquelas gigantes, hein! Que pancadão do Michel Araújo, e ele tirou da... Evidente! Mudou o futuro! Cantei, subiu! A zaga, subiu! Léo Jardim tomou um gol! Gol deles! Tá aqui o pariu, cara! Que isso! Foi gol do Carabarral, hein? Tava muito bom pra ser verdade, né? Tava muito bom, tomou gol do Beraldo! Óbvio! 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 Triste essa, né? Não sobe com o cara! Pô, virar já não achava, não! Quando tava 2x2 até achei que podia acontecer! Mas agora, se a gente achar o empate, tá bom pra cacete! Aí o Olediano, brigar com o Beraldo! O Beraldo pegou a bola ali! Ganhou! Jair, tabelando com o Olediano! Dê nas costas do Olediano, Jair! Viu? E agora o Jair vai levar uns dois anos pra voltar! Saiu o Michel Araújo! Passou pelo primeiro, que era o Puma! Passou pelo Rodrigo! Deu na direita! Na entrada área! O Elton Rato! Cruzamento feito! Livre, livre, livre! Saiu o Jardim gol deles! Aí! Parabéns! Parabéns! Parabéns aos envolvidos! Isso! Eu achava que ia parar! Isso era o São Paulo! Não! Não! O Doug Barrio! É, Barbieri! É... Juan! O que time é esse, mano? Marvieri! Temos mais! Gabriel Neves! Gabriel Neves! Beraldo! Faz a bola pra beirada! Aqui na esquerda recebe o Caio Paulista! Balança! Bracação do PEC! Gabriel Neves! Marcos Paulo! Marcos Paulo! Aciona a bola! Passa a Caio! Marcos Paulo por dentro! Já acabou Luciano! Luciano faz a proteção! Chega na área! Marcos Paulo! Venceu! A primeira jogada do São Paulo! Primeira? São Paulo não estava conseguindo sair! Mas agora tocou na mão do Luciano! É isso! Vamos para o segundo gol! Tem efetividade esse time! Que letal! Que letal! Força igual! Que fácil do Vasco! Força para os Vascaínos! Até o segundo jogo contra o Palmeiras eu atiava que o Vasco estava muito diferente! Mas... Não sei! Peguei? É igual! E lembremos que eu tenho! Copa do Brasil! Eu tenho Libertadores! Eu sou o jogo brasileiro agora! Descansa muito mais que outros times! Mas... Me acima! Borra, Borra, é o mais fácil! Bola, mais fácil! Vai! Caiu! Caiu no linha! Mete pro Zabelto, vem na área! Dominou! Ajeitou! Chocou pro rato! Batíssima ouve do! A bola volta pro Pabouai! Ele tá preocupado. Muito espaço. Que força mental do sapato. Não adianta, mano. O time do Vasco é incrível. É incrível. Incrível pra mala. Pra mala, não pra bem. Ninguém marca. Ninguém marca. Ninguém marca, mano. Ninguém marca. Ninguém marca. Ninguém marca. É isso, mano. É isso. A cara dele é o resumo do jogo do Vasco. Sim, porque tava jogando bem. Eu tenho que falhar isso. Não é jogo mais. Foi o jogo ruim do Vasco. Mas, não dá agora mesmo. Falta alguma coisa. E, por outro lado... Gerarquia, mano. Temos, por outro lado, um time como o São Paulo, que já demonstrou muitos jogos que não precisa atacar tanto. Não precisa controlar a bola sempre. Quando eles têm uma oportunidade para fazer um gol, é verdade. Fácil. A mesma coisa quando o Dom Ivar tava fazendo no Flamengo. Era a mesma coisa. E é isso, mano. Dá certo pra eles. Dá certo pra São Paulo. E parabéns pra vocês, mano. Vitória é incrível, né? E o Porto também não é o Vasco, mano. Que fácil e ruim. Vamos ver quem é pior. Vasco ou Corinthians. E é isso, gente. Se vocês gostaram de nosso vídeo, de nosso conteúdo, lembrem muito de deixar seu like aqui abaixo. Inscreva-se no canal. É muito importante. Você pode ajudar muita gente com isso. E comentem lá nos comentários, vocês que acharam das reações. Que pra mim, como sempre, é top demais. Até a próxima, Riaga. Agora temos o clásico Palmeiras Santo, assim que vai ser também outro jogazo. Vai dar pra palmeiras. Um abraço e obrigado. E também lembre muito de se inscrever em seus canais. Fui.